Vamos falar do Pedro Raul. Eu trouxe a informação ontem do Pedro Raul, que poderia ser trocado pelo Adriel e pelo Natan. Corinthians também conversa com o Santos, tá? O goleiro reserva do Fortaleza. Eu acho que vai ficar entre esses dois. Claro que se não pintar nenhum outro nome mais pra frente em relação ao goleiro. Ainda não evoluiu a questão do Grêmio com o Adriel e o Natan. E aí surge a informação do meu amigo Leonardo Fontes. Que o Corinthians e o Santos se acertaram pelo empréstimo do Pedro Raul. Mas o Pedro Raul não quis jogar na Vila Belmiro porque não quer jogar a Série B. E quer continuar na Série A do Brasileirão. E o que me espanta na informação do meu amigo Leonardo Fontes, que já esteve aqui no canal. Sabe o que me espanta? É que, segundo o Leonardo Fontes, o Corinthians pagaria metade do salário. Sabe qual era a minha vontade? Sabe qual era a minha vontade? Sabe, como diz o sábio Teletubbies, é de dizer tchau. Um homem muito sábio, Teletubbies, de dizer tchau. Porque o Augusto Melo prometeu que no seu mandato nenhum jogador seria emprestado de graça e o Corinthians não pagaria mais parte dos salários dos jogadores para reforçarem outros clubes. Entendeu? É complicado, né, velho? É complicado. Aí você vai pagar... Tá? Você vai pagar 350 mil por mês para o cara jogar no Santos. Entendeu? Então, é... Vamos fazer um... Vamos fazer agora um... Vocês vão me ajudar. Vamos fazer agora um período... Tudo que Augusto Melo prometeu e não cumpriu. Porque se emprestar jogador pagando parte do salário vai ser uma vergonha. O que mais ele prometeu e ele desconversou? Tá? A arena aumentando seria... De aumentar a capacidade de reformar a arena logo no Campeonato Paulista com empresas, né? Aqui, bancada. Bora de informação exclusiva. Ela tem a ver com o Corinthians e uma das maiores polêmicas da gestão, Augusto Melo. Você lembra daquela permuta feita pelo Corinthians com a Gazin, certo? Corinthians, para economizar 104 mil reais com 64 colchões, ofereceu uma série de contrapartidas. Entre elas, uma publicidade na camisa de treinos, na barra frontal, uma placa de publicidade no centro de treinamento, além de um camarote na Neo Química Arena. O problema é que essa conta gera na casa de mais ou menos 1 milhão e 200 mil reais. Então a permuta foi, do ponto de vista financeiro, tenebrosa para o Corinthians. Corinthians, por conta de uma economia de 104 mil reais, oferece contrapartidas de mais ou menos 1 milhão e 200 mil. Só aí a coisa já causou uma enorme confusão. Muitas críticas, especialmente ao Sérgio Moura, que era o superintendente de marketing e responsável pelo acordo. Mas a coisa fica ainda pior. Eu descobri, de forma exclusiva, que os colchões, os 64 colchões da Gazin, já foram entregues ao Corinthians, mas seguem embalados lá no ginásio do centro de treinamento Alvinigo. Ninguém do Corinthians colocou esses colchões para serem usados. O motivo? Ninguém sabe ao certo. Mas a desconfiança de que, pela qualidade do colchão Gazin ser muito inferior ao colchão que se tem lá, da Sono Quality, a tendência é que esses colchões nem sejam usados. Só para lembrar, os colchões da Sono Quality custam quatro vezes mais que os colchões da Gazin. E ao contrário do que disse o presidente do Corinthians, o Augusto Mello, afirmando que esses colchões já tinham 10 anos e eles têm só 5 anos, com uma garantia de 10 anos. O presidente ainda chegou a dizer que eles estavam com buracos. Se isso fosse verdade, bastava trocá-los, até porque a Sono Quality deu uma possibilidade de troca, de garantia, por um período de 10 anos. O que você pensa sobre essa situação? Mais uma polêmica envolvendo Augusto Mello, Sérgio Moura e companhia. Use espaço para comentários. Os colchões estão, no CT do Corinthians, embalados, mas sem serem utilizados, enquanto os outros seguem sendo aproveitados pelo jogo. Fala, pessoal! Tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês todas as atualizações do Corinthians deste final de semana. E vamos iniciar falando aí de uma possível saída do atacante Pedro Raul. Corinthians que pagou aí uma grana violenta nele, mas não está sendo aproveitado. Então, Pedro Raul, Timão está tentando aí negociar com o Grêmio. Em troca de Adriel, né? E Natan. Mas a negociação aí não andou, não. Infelizmente, a negociação não andou, porque Corinthians, com a saída aí do Carlos Miguel, precisa de um bom goleiro. E esse Adriel aí é um excelente goleiro, porém, a negociação parece que não vai vingar. Só que surgiu informação nas últimas horas que o Timão estava tudo acertado para Pedro Raul ir para o Santos, jogar no Santos. Porém, o atleta não quis jogar a Série B. Mas tem um porém. O Corinthians, para o Pedro Raul jogar no Santos, o Corinthians ainda pagava a metade do salário do atleta, que gira em torno aí a metade só, 350 mil reais. Olha, olha para você ver o negócio do Corinthians. Pagou muito caro, mais de 5 milhões no jogador, certo? Não aproveitou ele no Corinthians, aí ele ia para o Santos e o Corinthians pagava ainda 350 mil reais de salário para o atleta, que trabalha esse que Augusto Melo está fazendo no Corinthians? Que trabalho é esse? Augusto Melo disse aí na sua gestão que não ia emprestar jogador e continuar pagando salário. O que está acontecendo? Augusto Melo prometeu várias coisas aí na sua campanha política para ser presidente do Corinthians, não está cumprindo. após ser eleito, após ser eleito, também não está cumprindo o que prometeu. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Augusto Melo prometeu não comprar jogadores acima de 30 anos. Isso acabou acontecendo com o Igor Coronado. Augusto Melo, ele também prometeu trazer o Corinthians para o corintiano. O que está acontecendo? o torcedor corintiano cada vez está se afastando mais de ir ao estádio passar vergonha. Então, as promessas de Augusto Melo não estão sendo cumpridas. Tem mais aqui, eu anotei alguma coisa. Falou que ia ampliar a arena, até hoje não ampliou nada. Falou que ia construir um hotel de base, até hoje também não construiu nada. Falou que não ia contratar profissionais que fossem amigos, de pessoas competentes. Que competência tem essa diretoria do Corinthians? Nove diretores da base do Augusto já deixou o clube. Então, tudo que o Augusto Melo está prometendo, não está cumprindo. Corinthians, aí, é escândalo atrás de escândalo. Polícia civil, aí, investigando, lavagem de dinheiro no Corinthians, um gasto de 130 milhões para contratar jogador. E, Corinthians não tem time. O time do Corinthians hoje, ele é mais ruim do que o time do ano passado, que lutou o tempo todo no Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado. Aí, depois vem aí, que saiu na imprensa, as permutas aí do colchão Gazin, quando o Sérgio Moro era superintendente de marco do Corinthians. Corinthians precisa, a partir de julho, contratar grandes jogadores, porque o time é fraco tecnicamente, e vai contratar jogador como? Porque, após o escândalo de lavagem de dinheiro no Corinthians, de desvio, a Vadebet deixou o Corinthians. Então, o time perdeu aí 370 milhões de patrocínio, né, por três anos. 10 milhões todo dia primeiro de cada mês. Corinthians, que devia aproximadamente 1 bilhão, hoje, está devendo aproximadamente 2 bilhões de reais. E o negócio de Augusto Melo é o quê? É falar da gestão passada. Quando ele assumiu o Corinthians, ele sabia da bagunça que estava o Corinthians dos presidentes anteriores, deixaram. Então, não tem como ficar fazendo as tratativas e passando a responsabilidade para terceiros. Hoje, Duílio Monteiro Alves está na sua mansão curtindo. Então, quando o Augusto Melo assumiu o Corinthians, ele sabia de todos esses problemas, não era segredo, até porque ele trabalha no Corinthians há milhões de anos. É um cara que trabalha há muitos anos no Corinthians. foi da base de outros presidentes. Então, ele conhece o Corinthians, ele sabia o problema do Corinthians. Agora, ele quer culpar a imprensa porque ele concedeu entrevista coletiva e não disse nada com nada. Eu, sinceramente, achei a entrevista vergonhosa. Apenas nessa entrevista, ele ficou irritado com a imprensa. o repórter, a pessoa tem o direito de perguntar e Augusto Melo se alterou porque ele não estava preparado para assumir o Corinthians. Porque ele não estava preparado para essa coletiva. É isso que eu percebo no Augusto Melo. E a gente precisa, como diz uma brincadeira aí, a gente precisa agarrar no terço, senão o Corinthians esse ano vai cair para a segunda divisão do campeonato brasileiro. Porque o time é ruim, está mal gerenciado, a diretoria do Corinthians é uma bagunça, aí vem a falácia do diretor Rubão, que acabou a farra do Palmeiras e do Corinthians. Isso não pode ser, acabou a farra do Palmeiras e do Flamengo. Isso não pode ser uma conversa de um diretor profissional, isso é uma conversa de um torcedor. Então o Corinthians está sendo gerido, apesar que o Rubão já saiu do Corinthians, né? está sendo gerido por pessoas que não estão preparadas para tal cargo. Porque, ao invés de você sair na imprensa falando besteira, você trabalha com a Aladim, assim como a diretoria do Palmeiras e do Flamengo faz, e os resultados aparecerão em campo. eu fico muito aborrecido, chateado de ver esses profissionais do Corinthians prestando um desserviço para o Timão, onde um time da grandeza do Corinthians deveria estar lutando para ser campeão em tudo, estar lutando para não ser rebaixado no Brasileirão. isso é triste, isso é lamentável, infelizmente, mas é a realidade do nosso time Corinthians. E quem sabe, né? Com bons profissionais, o Corinthians consegue sair desse buraco que é gigante, só não é maior que o Corinthians. então o Corinthians precisa de pessoas sérias que trabalhe para o time e não fique com divergência política dentro do clube porque isso não vai fazer o Corinthians conquistar a título, vai fazer o Corinthians se tornar um time vencedor. E aí, pessoal, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Eu, sinceramente, não tenho otimismo nenhum com o Corinthians passando para essa triste fase com diretoria, com time fraco, vocês têm perspectiva que o Corinthians seja campeão esse ano de algum título? Paulista já foi eliminado de forma precoce. Você acha que consegue ganhar a Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão? Eu, na minha modéstia de opinião, acho que não consegue nada. E se não cair para a segunda divisão do Brasileirão, já é um super título esse ano de 2024. Gente, deixa um like no vídeo, deixa um comentário. Se não é inscrito, deixe sua inscrição, ative a notificação porque todo dia eu gravo vídeo sobre o Timão, tudo que está acontecendo lá e trago para vocês em primeira mão para manter meus fãs, meus amigos, meus seguidores muito bem atualizados. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.